E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais vídeo aqui no Caos Embaixar Zolanito Acabei de sair do banco, moleque! É isso mesmo! A caixa liberou pra nós parcelar no cartão, comprar um carro e ir até 800 vezes, é isso mesmo! Vamos esperar aqui o Uber que eu acabei de chamar Vamos ver se ele vai aparecer aqui pra gente ir lá na concessionária que hoje eu vou sair com um carro legal Vocês vão ver só, mano. Vamos aqui aguardar o Uber vindo? Aí moleque, o Uber vindo ali, mano! Deve ser ele mesmo, ó! Deve ser ele, ó! Olha ele chegando aqui, ó! Olha lá, será que é esse Uber mesmo? Opa, senhor! Boa tarde, tudo bom? Tudo bom! Você que é o Uber? Sou, sou o Uber! Isso, por favor, pode abrir a porta aí pra eu entrar! Eu vou pra concessionária, beleza? Abre aí, abre aí, senhor! Abre aí pra eu entrar aí! Pra abrir aqui a porta aqui pra nós! Aí, vamos entrar agora! Aí, senhor, pode fechar a porta já! Aí, moleque, entramos no Uber, mano! Aí, mano! Ô, meu, pode fazer um pedido pra você? Pode, pode! É, vou lá na concessionária, vou comprar um carro, eu preciso de Uber pra voltar pra cá! Você pode estar me aguardando lá? Sim! Beleza, beleza! Aí, moleque! É hoje que eu compro um carro em 800 vezes no cartão da caixa, mano! Aí, vamos acelerando! Vamos ver o que... Ixi, caçando, tem só o carro na concessionária hoje, hein! Olá! Caramba, véi! Que da hora, mano! Olha! Aê, véi! Aê, mano! Aí, a gente acerta a corrida quando chegar em casa lá, beleza? Você pode aguardando aí? Beleza, beleza! Vamos sair daqui agora? Aê, mano! Boa! Opa! Quem é o vendedor aqui? Opa, bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bom? E aí, cara? Vim comprar um carro hoje, hein, cara! Qual que é esse carro que você tem pra nós aí? Vai falando aí! Ah, nós temos várias opções! Temos essa Porsche... Temos essa Porsche... Temos esse Audi aqui... Caramba, você dá... Olha esse... Olha o tamanho do motor, mano! Ó! Temos também esse... Esse Camaro aqui... Ah! Temos esse Mustang... Cara, olha só! Caramba, só o carro top! Aí, isso aí, oito! Olha! Esse aqui é a BMW 8! Caramba, que legal! E o preço desse? Você sabe me formar, vendedor? Isso aí! Deixa eu pegar aqui no meu caderninho aqui! Beleza, beleza! Olha, mano! Olha só o carrão, véi! Caramba, mano! Oi! Pode falar! Ô, cliente! Hum? Essa BMW aqui vai estar saindo por... R$620,000! R$620,000? Beleza! E o Mustang? O Mustang vai estar saindo por... R$540,000! R$540,000! Beleza! E esse Camaro aqui? Camaro aqui... Ele está por... Isso, tem alguma pessoa dentro ali, ó! Ah! Se você é cliente da loja, eu vou fazer por R$100,000! R$100,000! Está barato, hein, véi! O cara, eu acho que já vai comprar aqui, ó! Já tem um cara aqui dentro, ó! O cara que está de olho ali, ó! Ele está olhando aí! Ah, beleza! E essa Audi aqui? Quanto é que ele saiu nessa Audi? Essa Audi aqui, ela está por... R$270,000! E essa Porsche aqui, cara? Eu gostei da Porsche, véi! Acho que eu vou levar a Porsche, hein! Está bom mesmo, né? Está bom! Quanto? Eu vou fazer... Vou fazer por... Não vou ser cliente fiel... Ah! Vou fazer por R$500,000! 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 Beleza, cara! Vocês aceitam cartão aí? Cartão da caixa? Ali é maquininha, ó! Ali é maquininha! Beleza, cara! Eu vou parcelar aqui R$800,000! R$800,000! Eu vou ali 600 vezes... Não, R$800,000! Quer dizer, R$800,000! Beleza, vai! De R$50,000! Beleza, aqui! Vou coisar aqui, ó! Aprovou? Aprovou! Chegou aqui! Chegou! Aê, moleque! Que boa, cara! E aí? Beleza, então! Cara, só tem um pequeno problema! Ah! Vocês fazem entrega do carro? Fazendo ali o guincho ali, ó! Fazendo! Ah, cara! Então, eu moro lá no beca ali? Lá da favela? Aí você acha que o guincho consegue chegar lá? Beleza, consegue, consegue! Ah, beleza! Então, fechou, cara! Ah, o Uber tá me esperando ali! Fala! Beleza, meu vendedor! Muito obrigado, hein! Vou ficar na guarda, hein! Aê, mano! Comprei o carro 800 vezes, mano! Aê! Já vou entrar aqui no Uber, mano! Vamos pra casa lá, no Morro 2, beleza? Lá na favela, lá no beco! Aí, senhor! Pode ir seguindo lá pra favela, lá! Que eu vou mostrar! Acho que o guincho vai junto com nós, ó! Ó lá! Segue o guincho! Ó o guincho lá! Já tá com o carro lá, ó! Vamo lá pra favela lá! Vambora! Mano, bem no bequinho lá do Morro 2, mano! Vou mostrar pra vocês lá, ó! Pode ir indo! Aê! Aê, guincho! Me segue aí, guincho! Me segue aí! Me segue aí o Uber aqui, ó! Isso! Vai indo direto! Vai indo direto! Ó lá meu carro, moleque! Mano, que da hora, mano! Vamo lá! Vamo indo! Pode ir indo, mano! Pode ir indo! Espera ali agora! Ele passando! Ó! Passamos aqui! Beleza, moleque! Boa! Ó! Vamo lá! Ó! E o carro entrega mesmo o carro, véi! Ó! Se liga! Pode ir subindo! Pode ir subindo! Vira agora! Agora aí! Aí mesmo! Aí mesmo! Isso! Isso aí mesmo! Aí mesmo! Ixi! O carro entalou! Isso aí vai passar? Aê! Aê! Pode ir indo! Pode ir! Pode ir! E aí! Isso! Pode ir entrando! Pode ir entrando! Deixa eu ver aí! Deixa eu ver! Aí mesmo! Aí mesmo! Aí mesmo! Que eu moro! Aí mesmo! Opa, Uber! Qual o valor que ficou aí da corrida? Qual o valor que ficou? Pode abrir aí a porta aí! 5 pontos! Tá bom! Beleza! Valeu! Obrigado! 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 Aí! Mano! O carro chegou! Moleque! Eu moro aqui! Ó! Nessa casa aqui! Você sobe escadinha de madeira aqui! Aí eu moro aqui! Entendeu? Só que eu tô sem garagem agora! Aí eu vou ver se eu alugo a garagem pra deixar meu carro! Vou pegar ele pra trabalhar de Uber, véi! Beleza! 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 Então fechou! Já pode coisar aí que hoje eu vou andar de Porsche, mano! E vamos utilizar essa Porsche pra trabalhar de Uber! Será que vai dar certo? É isso aí que a gente vai ver agora! Beleza! O cidadão! O cidadão! Opa! Pode falar! Aqui ó! A chave do carro aqui ó! Ah! Beleza! Obrigado! Tem que ir cheio! Tem que ir cheio! Tem que ir cheio! Ah! E aí mano! Tem que ir cheio, véi! Aí sim, mano! Calma aí! Calma aí! Deixa eu tentar sair daqui! Aê! Saí, mano! Cara Porsche zero! Obrigadinho, venido! Bom dia aí! Tem um bom serviço aí! Tem um bom dia! Tem um bom dia! Aê, mano! Tamo de Porsche, véi! Agora então vamos começar a trabalhar e já vou ligar aqui meu aplicativo! Já deu logo na balada! Eita, nossa viatura aqui ó! Vixe, véi! E agora, hein? Será que eu vou tomar equadro ou não, véi? Acho que eu vou tomar equadro ou não, véi! Como é que é? Olha! Bem, moleque! Não foi equadro! Vamos lá! Acho que vai ser o nosso passageiro, hein! Deve estar ali ó! Deve ser ele ó! Deve ser esse primeiro passageiro aqui ó! Opa, senhor! Boa tarde, tudo bom? Deixa eu fechar aqui a janela aqui! Opa! Você aqui solicitou Uber, Black? Foi eu que pedi Uber! Beleza, senhor! Pode ir ser sentando aí ó! Vou aqui abrir a porta pro senhor! Obrigado! Pode entrar aí, pode entrar aí senhor! Pode entrar! Opa, senhor! Qual o lugar que você deseja aí? Eu desejo lá na mansão! Na mansão, beleza senhor! Pode ficar à vontade aí! Tá bom aí? Gostou da caranga? Tem, tem balinha? Tem, tem bala aí ó! Tem suco, tem tudo que você quiser aí senhor! Pode ir ficar à vontade, beleza? Aê mano, tamo com o passageiro! Você quer com o capô? Tá aberto ou fechado senhor? É, vai aberto mesmo! Aberto mesmo? Aí sim mano! Vamos ver quanto é que ficou a viagem aqui! Aparentemente aqui ó! Já tá marcando aqui 800 mil reais a viagem senhor! É que você tá de porte! Beleza? Se você quiser parcelar no cartão da caixa aí 800 vezes também eu solicito pra você! Beleza? Tem que parcelar! Ah é! Tem que parcelar! A corrida aqui é top hein mano! Então vambora! Ixi! Já tá dando mais de um milhão de reais! Então vambora moleque ó! É senhor! Tá duro dorme! Senhor tá duro dorme! Eita agora lascou hein! Eita véi! Vixi! Será que eles vão enquadrar mano? Eita véi! E agora hein mano? Vixi senhor! A corrida aqui deu 5 milhão de reais viu senhor! Tá duro dorme! Tem que passar essa versão pra mim! Opa! Opa senhor! Bom dia! Bom dia! Bom dia senhor! Tudo bom? É... Você tá fazendo Uber? Sim senhor! Mas como é que você sabe senhor que eu tô fazendo Uber? Porque eu tô... Porque... Eu tava vendo aqui o aplicativo e eu tava aqui que... Que o Uber é de Porsche verde tava passando... Sério? Vixi cara! E aí senhor! Mas tá tudo certo senhor! Aparentemente aí! É... Tá aí... É... Eu tô com medo do carro! Documento do carro e senhor! Documento do carro eu tô sem! Ó... É... Senhor! É... Eu vou ter que prender seu carro senhor! Não senhor! Prende o carro não senhor! Prende não senhor! É... Não posso fazer mais nada! Não senhor! Vai prender meu carro! Acabei de comprar o carro senhor! Paguei nem as 800 de prestação ainda senhor! Nem a primeira não foi? Então... Se você tiver que comprar o carro com documento! Ixi senhor! Então beleza! Então senhor! Se quiser vem pegar hein! Se quiser vem pegar hein! Se quiser vem pegar hein! Ixi mano! É agora mano! Não sei! Nossa mano! Opa! E passageiro! Quer ir com nós passageiro? Quero! Então bora! Então bora moleque! Que bom! A gente dá um desconto na corrida pra você mano! Beleza? A gente dá um desconto! Ae moleque! Tamo começando aqui com a Porsche mano! Olha tá o tanto de viatura mano! E aí? Vai pegar ou não vai hein? Ah! Duvido muito mano! Então vamos lá! Vamos acelerar! Olha! Ainda sobrou um carro ainda lá na concessionária! E os caras não compram aquele carro ainda não! Manda! Acelera! 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 Opa! Vamos lá! Ixi mano! E agora? Acelera! Eita! Ixi mano! Vim errada! Vim errada! Vim errada! Vim errada! Vim errada! Opa! Vamos lá! Ixi! Entraram dentro da casa mano! Ih! Tudo pra ação velho! Tudo pra ação mano! Olha lá! Vai acelerar! Vai acelerar moleque! Vai acelerar! Opa! E é um monte de viatura! Por enquanto só tá duas ó! Uma! E a outra ali ó! Pega! Pega! Calma! Calma! Vamos que estamos de Porsche mano! Não vai pegar nós não mano! Tomara! Tomara! Deixa eu olhar pra trás de mim! Ih mano! Pior que essa força tática tá andando demais velho! E agora? Olha! Nossa! Quase que me pegou velho! Quase! Quase! Quase bateu aqui na nossa Porsche! Então vamos aqui acelerando! Opa! Pega! Pega! Calma! Olha mano! Olha o tanto de carro vindo velho! Olha! Olha lá ó! Deixa eu bater na seta ó! Mano vai pegar velho! Não vai pegar mano! Não vai pegar! Será? Mas tem que fazer aqui um negócio... Mas tem que fazer um esquema que bom velho! Calma! Calma! Deixa eu fazer aqui um negócio bom! Pra pegar velocidade! Eita! Tá vendo uma viatura ali? Eita! Caramba! Viatura! Bate de frente mano! Opa! Quase eu fui perco! Perdi não! Perdi não hein! Perdi não hein! Aê seus bração! Se quiser me pegar Porsche aqui ó! Olha lá ó! Caramba mano! Olha só! Mano eu tenho que fazer alguma coisa aqui boa velho! Alguma coisa eu tenho que fazer! Já sei o que eu vou fazer! Opa! Olha lá! Colado! Colado! Vixe cara e agora velho! O que eu vou fazer? Ó! Tá pedindo pra eu parar ali mas não vou parar não mano! Tamo de Porsche! Epa! Freia! Ó! Bração! Bração hein! Vamos virar! Vamos virar! Espero que deve ter vindo outro ali! Eita! Nossa! De frente mano! De frente velho! Olê! Vamos Porsche! Vamos Porsche! Ah mano! Ainda bem que eu não vim ali velho! Tá vindo logo outra viatura! Mas quer ver que ela vai vir pra cá? Ó! Viu não! Viu não! Cara e agora? Ei passageiro! Tá bem aí mano? Tá de boa? Beleza! Então vou fechar aqui a capota aqui! Pra ficar melhor velho! Pra ficar melhor mano! Ixi! Caramba! Eu queria friar mano! Veio agora! Vamos lá! Vamos Porsche! Vamos Porsche! Isso arroia é ruim! Isso arroia é ruim! Isso arroia eu vou captar! Aí passei de boa! Passei de boa! Olha lá! Olha só os caras! Mano! Tá tudo lá atrás velho! Opa! Freia! Agora acelera! Eita! Tá vindo a viatura hein! Tá vindo a viatura! Olê! Nossa! Bateu em outra ali ó! Bateu em outra de boa velho! Olha lá! Mano! Agora é fuga velho! Agora é a fuga mano! Agora é a hora! Vamos ver se eu não bater né! Eita! Só for falar! Mano! Só for falar! Mas viatura vir! Não parou! Perdeu! 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 Olê! Nossa mano! Olha o golpe! Caiu no golpe! E agora moleque! Agora tem que acelerar tudo hein! Agora é a nossa hora moleque! É a nossa hora! Se aqui vai dar certo! Se aqui não vai! Se aqui não dá certo! Se aqui não vai! Viota! Opa! Ehi! Aqui begun! Eita! Ixi! Igual deu ruim! Eita! Os cara me viu! Os cara me viu! Os cara me viu! Eita! Ixi agora! Perdeu! 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 Calma senhor! Perdeu! Desce o carro! Perdeu! Perdeu! Calma senhor! Calma senhor! Vou descer! Vou descer! Vou descer! Pode descer! Passando a covers! Vou descer também senhor! Ô o seguro! Na moral senhor! Ô, senhor, você não pode dar fuga, não, senhor Ah, vocês deram sorte aí, mano Vocês deram sorte aí, ó Ah, mano Vocês deram sorte Agora, senhor, o que você vai fazer com nós agora? Agora é passageiro, senhor, não tem culpa, não, senhor Ele pode ir embora, aí, senhor Ele é passageiro aí, ó Aí, amigão, não precisa pagar nada não, hein, mano Olha, foi pegando a fuga, velho Fazer o quê? Ele é onde que eu fico agora, senhor? Aqui, senhor, aqui, aqui Aqui na Maroc, aqui na Maroc, aqui, ó Beleza, beleza, senhor Beleza, beleza Olha, mano, um tanto de viatura, velho Cê é doido, mano Olha Caramba, mano, não deu, velho Eu tentei, mas a gente não conseguiu Então é isso aí, pessoal Vou ficando aqui com o Fátima da Valeu Tamo junto, é nóis